Olá, eu sou a Cássia Lippmann, sou corretora de imóveis na cidade de Bombinhas e hoje eu estou no Residencial Algarve, um empreendimento que já está pronto para morar. Vem comigo! Este apartamento possui duas suítes, mais um lavabo, sala e cozinha em ambiente integrado, sacada com churrasqueira e vista permanente para o mar. Além de tudo, localiza-se a 350 metros da Praia de Bombas, próximo a escolas, postos de saúde e todo o comércio local. É uma excelente opção de investimento, tanto para quem quer investir em locações de temporada, para revenda ou mesmo para morar. Esse apartamento é lindo, né gente? Eu convido vocês a entrarem em contato comigo pelas redes sociais, pelo WhatsApp, eu estou sempre à sua disposição. Venha visitar esse empreendimento, você não vai se arrepender! Tchau!